Resumo da novela, Amanhã é para sempre, de 17 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Amanhã é para sempre, terça-feira, 17 de maio de 2022. Gonçalo fica chocado com a notícia, e diz para Camilo, que escolheu o pior momento para anunciar seu compromisso, pois ficou claro que ele não se importa com o que está acontecendo com sua irmã. Aníbal conta ao pai que, embora pareça impossível, Camilo está se sacrificando pelos Elisaldi, e que se não aceitar se casar com Lovell e eles perderão a parceira com a Power Milk, e o apoio de Franco Santoro para resgatar Liliana. Furiosa, Bárbara critica Camilo por ter se envolvido com pessoas ligadas a Franco Santoro. Rebeca diz a Artemio, que os Elisaldi já pagaram o suficiente, pois estão à beira da ruína, e que Franco Santoro não representa nenhum perigo, por isso pede a ele que libere Liliana. Artemio desconfia que Rebeca fez um pacto com Franco Santoro, e se recusa a libertar Liliana. Rebeca pergunta a Artemio, onde foi enterrado seu bebê, mas ele se recusa a responder, e diz que seu filho não tem nada a ver com sua vingança. Aníbal demite Vladimir e ameaça mandá-lo para a cadeia se fizer escândalo. Priscila pergunta a Adriano, o que ele pretende com Fernanda, já que está bem claro que não a ama. Furioso, ele responde que não a ama, mas se vingará de sua traição, e que por isso, precisa conseguir provas de que ela, e Franco são amantes. Vladimir pede para Adriano, que conte para Priscila, que Aníbal demitiu da empresa. Fernanda encontra Vladimir e pergunta se estaria disposto a revelar para seu pai que Priscila, e eles são amantes. Érica procura Camilo para perguntar se é verdade, que vai se casar com a sobrinha de Stevi. Franco diz a Rebeca que precisa entregar Liliana, se quiser que o pacto continue. Rebeca pergunta qual o interesse dele em sua enteada e Franco, diz que responderá sua pergunta quando estiver com Liliana. Debochada, Bárbara diz que Liliana está em um lugar muito melhor que um manicômio, mas nem ele, nem ninguém da família Lizaldi voltarão à vela.